Nessa imagem aqui, tem três fotos de uma mesma lâmina nas três áreas diferentes que falei para vocês. Temos essa imagem aqui na cauda. Observem como as hemácias estão feias, meio que esticadas. Na outra foto aqui, na outra extremidade que a gente tirou na parte da cabeça da lâmina, a gente tem aquelas hemácias com as características que eu falei para vocês, bem juntas, sobrepostas e os leucócitos exprimidos. E aqui a lâmina, pessoal. Observem a diferença da imagem que a gente fez na cauda, bem no início da cauda, e a imagem que a gente fez na cabeça da lâmina para essa imagem que a gente fez na região ideal. Observem como essas hemácias estão bem distribuídas. Aqui a gente consegue fazer uma avaliação. Nessa imagem, eu consigo observar a morfologia das hemácias. Eu consigo perceber que tem drepanócitos, que tem hemácias em alvo, que também tem hemácias policromáticas. Daí a importância da gente estar escolhendo o campo ideal.